A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esperando na linha o seu príncipe chamar Dizendo que estava chegando Um cavalo branco que acabaram de comprar Mas seu príncipe nunca veio E Dorinha ficou de sarco cheio No desejo de se vingar Arranjou emprego, foi trabalhar Dorinha, adora cantar Dorinha, só quer saber sonhar Deodora, filha de Maria Santa da Luz Vem ao mundo com a fome de uma destruz Quer saber de tudo aquilo que lhe cerca Do povos do caos e o submundo da terra Deodora, filha de Maria Santa da Luz Vem ao mundo com a fome de uma destruz E quer saber de tudo aquilo que lhe cerca Do povos do caos e o submundo da terra Dorinha, adora cantar Dorinha, só quer saber sonhar Deodora, filha de Maria Santa da Luz Vem ao mundo com a fome de uma destruz Quer saber de tudo aquilo que lhe cerca Do povos do caos e o submundo da terra Deodora, filha de Maria Santa da Luz Vem ao mundo com a fome de uma destruz E quer saber de tudo aquilo que lhe cerca Do povos do caos e o submundo da terra Dorinha, adora cantar Dorinha, só quer saber sonhar Dorinha, só quer saber de tudo aquilo que lheнова Deodora, filha de Maria Santa da Luz Deodora, filha de Maria Santa da Luz Vem ao mundo com a fome de uma destruz E o submundo da terra Ao mundo com a fome de uma destruz